É a 31ª edição da Marcha para Jesus, feriado de Copos Cristi, centenas de milhares de fiéis se concentraram no centro da capital para iniciar a caminhada de 3,5 km até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte da capital. O Lula foi convidado para essa marcha, ele agradeceu, disse que não podia ir, acho que foi até prudente não ir, não porque ele seria atacado ou vaiado, mas porque a agenda do Lula é uma coisa muito pesada e o Lula não gosta de fazer proselitismo, diferentemente do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro foi se batizar, o Bolsonaro é católico, ele foi se batizar lá em Israel, Jerusalém, no Rio Jordão, não é isso? Ele foi se batizar, inclusive o pastor que batizou o Bolsonaro está preso, foi preso, não sei se já foi solto, esqueci o nome dele e ele foi lá batizado. Por que ele fez aquilo? Não é por nenhum tipo de consciência, religiosidade, nada disso, foi por puro oportunismo eleitoreiro. oportunismo eleitoreiro, ele fez aquilo só para ganhar voto, é puro marketing, porque ele não é evangélico, o Bolsonaro não é. Quem é evangélico acho que é a Michec, Michec é evangélico, mas o Bolsonaro não. Enfim, descontado esse descaramento do Bolsonaro, ele muito provavelmente parte da explicação para ele ter vencido as eleições em 2018 e ter dado tanto trabalho, pastor Everaldo, né? Obrigado, é esse mesmo que batizou o Bolsonaro lá. É essa imagem dele sendo batizado no Rio Jordão que engana os incautos, né? As pessoas ficam ali, os trabalhadores humildes, simples, vem aquilo lá e fala, nossa, como ele é legal, ele acredita no Jesus Cristo, na força de Jesus, nada disso, puro marketing político descaramento. O Lula não gosta de fazer isso, né? Ele não gosta de ir nesses eventos religiosos, inclusive ele se recusou ao auxílio de Nazaré o ano passado, porque não queria usar politicamente aquilo lá. O Lula tem um DNA muito, até para o nosso desespero, muito republicano. É uma coisa que a gente fica até preocupado. Mas, enfim, ele foi convidado, não aceitou e, segundo consta, enviou o Jorge Messias, que é ministro da Advocacia Geral da União. E aí, o que aconteceu? Eu quero contar essa história para vocês, né? Atenção, aqui, pílula do Conde. A história é o seguinte, aí eu vou ter que ler a manchete da Folha de São Paulo, mais uma vez, esta vergonha, né? Essa coisa, a gente fica sempre triste com capacidade da Folha de São Paulo de produzir manchetes mentirosas, né? Ela diz aqui, eu até apaguei essa manchete dela, mas eu vou salvar outra aqui para ler para vocês. Marcha para Jesus tenta se afastar da política, mas vai a Lula e aplaude Tarcísio. Isso aqui é uma mentira descarada, né? E eu vou provar para vocês isso, né? A marcha para Jesus não vai o Lula, em primeiro lugar, porque o Lula não estava presente. Eu não sei como é que você vaia uma pessoa que não está presente, né? Ah, vai ou o Lula, mas o Lula estava lá, né? Como é que você vaia alguém que não está presente? É possível isso, semanticamente falando? Bom, fica para o Sérgio Dávila, diretor de redação da Folha de São Paulo, responder essa depois para a gente. Bom, o que aconteceu de fato? Eu tenho aqui as imagens, né? O Lula não foi vaiado, e nem o ministro do Lula foi vaiado. Eu vou colocar as imagens aqui para vocês. Deixa eu ver se são essas aqui, acho que são essas aqui. Vamos ver juntos. Do tempo que eu te levava para a escola bíblica, e diga para aquele povo, o versículo que você aprendeu na primeira aula da escola bíblica dominical, João 3,16. E o que é que fala João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para o reino. E é isso que nos diferencia. E é para isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que em Brasília existem homens e mulheres que vivem para o reino, e vivem pelo reino, e que nós entendemos, e que nós estamos lá, não pela nossa própria perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz, e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo, que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Olha só, então, vocês viram? Isso aqui não é uma vaia. Isso aqui não é uma vaia. Isso aqui é uma reação de uma parte. Não foi vaiado. A Anne Alves de Lembrando não foi vaiado. Imagina, primeiro, é uma questão semântica. A pessoa para ser vaiada precisa estar presente. Eu nunca vi alguém ser vaiado remotamente. Remotamente não dá. Algumas pessoas chiaram. Sabe? Está aqui, está comprovado isso aqui. Ele falou várias vezes, trouxe o recado do presidente. O presidente quer paz. E tem um outro detalhe importante, que é o seguinte. O povo evangélico, ele é formado por pessoas de classe baixa. São pobres. Não são pobres, né? São, é a classe baixa, a classe D e E. Os evangélicos, a maioria. E essas classes D e E votam majoritariamente no Lula. O que acontece? Muita gente que está na marcha para Jesus é eleitor do Lula. Tá? Eleitor do Lula. Então, quem disse isso, inclusive foi o ex-diretor do Datafolha, o Mauro Paulino, né? Que às vezes tem análises realmente que são muito mais precisas do que aquela pistolagem que tem ali na Globo News. Então, ele disse, olha, não existe esse negócio de vaia para o Lula. Isso é uma coisa pontual ali. O Lula, entre os evangélicos, ele teve acho que 40%. O Bolsonaro teve 60%, ele teve 40%. 40% não é zero, né? Nem 10%, nem 20%. 40% é 40%.